Muito bem, passamos uma questão de ortografia. Analisa comigo. Está correta a grafia de todas as palavras da frase. A pichação das paredes só vem enfeiando a cidade. Vamos analisar esta letra A. Primeiro, pichação. A palavra está correta. Ela veio da palavra piche, piche, que deu o verbo pichar, pichar com CH. CH, pichação, CH. Perfeita. Das paredes só vem enfeiando. Aqui nós temos um probleminha no enfeiando. O que ocorre na língua portuguesa? O que ocorre é o seguinte. Os verbos terminados em EAR, como, por exemplo, o verbo FREAR. Ó, verbo FREAR, ele termina em EAR. Como, por exemplo, o verbo ENFEAR. O verbo ENFEAR, ele termina em EAR. Os verbos terminados em EAR jamais apresentarão o I em suas formas nominais. Jamais poderão ser grafados com o I em suas formas nominais. E aí vem a pergunta, quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, observa. No infinitivo, não é FREAR. O infinitivo é FREAR, sem o I. O infinitivo é ENFEAR, sem o I. Está aqui. Mesma coisa, o gerúndio. O gerúndio, o certo é o carro veio FREANDO. FREANDO. Não é FREIANDO, é FREANDO, sem o I. Ou ainda, ou ainda ENFEANDO. Como assim, professor? Professor, aquela casa vem ENFEANDO ano após ano. ENFEANDO, é. Sobrando, não é ENFEIANDO? Não, é ENFEANDO mesmo. Então, não há este Izinho aqui. Tá? E o PARTICIPO, só para finalizar aqui, seria, ele havia FREADO, FREADO, e não FREIADO, certo? É FREADO, ou ainda, a casa tinha ENFEADO, ENFEADO com a nova cor. Professor, não é ENFEIADO, incrivelmente, não. Tá? Incrivelmente, é assim mesmo. Então, os verbos terminados em EAR, eles não contêm I em suas formas nominais. Então, não é ENFEIANDO, é ENFEANDO. Sei que é horrível, mas é assim. Depois, 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 Brasil. Ela taxou-o de alcoólatra. Olha aqui, primeiro ponto, taxar. Lembra, o taxar, o taxar com CH, é aquele taxar que significa atribuir defeito, censurar. Então, o taxar ali é com CH, é de atribuir defeito, censurar, dar uma qualidade ruim. Então, taxar ali, CH. Depois, alcoólatra, não é alcoólatra. Dois O's, acento no segundo O. Al-coólatra. Aqui, eu tenho apenas um O. Errada, errada a grafia. E, por fim, xingamento. Xingamento é com X, do verbo xingar com X. Então, existem ali três erros na letra B de Brasil. Depois, letra C. Redigiu um relatório ao mesmo tempo conciso, perfeito? Veio de concisão, conciso com S realmente. E, discriminativo, perfeito? Lembra que existe discriminar, né? Que significa separar, discriminar, que é separar, segregar. E existe discriminar. Discriminar, que é tirar o crime. Discriminar, que é inocentar. Então, é discriminar o certo, discriminativo o certo, tá bem? Discriminar, separar, segregar, discernir. Discriminar, tirar o crime, inocentar. Então, esta está correta. Letra C de Canadá é o nosso gabarito. Vamos à próxima. Dinamarca. Ele resolveu com perspicácia. Não tem esse Szinho. É perspicácia, com C, não SC. Um problema quase, ó, in... Não, não é com dois S, insolúvel. Como assim? Se antes vier uma consoante, por exemplo, observar, observar, a gente sabe que um S só tem som de dois S. É observar. Não vou grafar com dois S. Se antes vem consoante, ó, curso, eu não vou grafar com dois S. R é uma consoante, B é uma consoante, N é uma consoante. Então, insolúvel, um S só. Não dois S. Errada. Dinamarca. Perspicácia. Insolúvel. E depois, Equador. As dissensões. Dissensões vem do verbo dissentir. Que na formação de dissentir, a gente diz o seguinte, que veio de demais sentir. A gente sabe que dissentir é sentir diferente. Dissentir significa divergir, não concordar. Mas dissentir se escreve com dois S no início. Dissentir. E o substantivo derivado de dissentir é dissensão. E dissensão, observa só, dois S no início e um S no final. Tá aqui, ó, dissensão, que é divergência. Então, dissensões, errada a grafia inicial. Dois S é ácias. Entre os deputados, devem ser a rigidez. Ó, rigidez veio de rígido. Quando o substantivo veio do adjetivo, a terminação é EZ, EZ ou EZA. Então, rigidez é com Z. Lúcido, lucidez, com Z. Rígido, rigidez, com Z. Escaço, escassez, com Z. Sempre que um substantivo vier de um adjetivo, o sufixo que entra é o EZ. Ou, às vezes, EZA. Puro, pureza, triste, tristeza, tudo com Z. Perfeito? Finalizamos por aqui a correção desta questão de ortografia. A CIDADE NO BRASIUS A CIDADE NO BRASIUS Obrigado.